Ainda me lembro do meu tempo de menino Mamãe sempre sorrindo me dizia assim Esse meu filho é uma joia querida É vida de minha vida, és tudo para mim Me abraçava, beijava com carinho Eu tinha tanto mimo, me sentia feliz Eu não consigo ficar ausente dela Por isso eu fiz pra ela essa canção assim Meu velho pai e minha mãe querida Foi quem me deu a vida, foi quem me deu a luz Que Deus proteja os seus passos na vida Ó meus pais queridos, Jesus que te conduz Beijou meu pai com seus cabelos brancos Mas eu te amo tanto, é tudo para mim Me ensinou, dá os primeiros passinhos Me fez tantos carinhos, foi tudo para mim Hoje está velho, suas pernas enfraquecidas Mas ele nessa vida, cumpriu com seu papel Meu papaizinho, que Deus que te proteja Que ele sempre esteja pertinho de você Meu velho pai e minha mãe querida Foi quem me deu a vida, foi quem me deu a luz Que Deus proteja os seus passos na vida Ó meus pais queridos, Jesus que te conduz Eu te amo tanto, é tudo para mim E eu te amo tanto, é tudo para mim Eu te amo tanto, é tudo para mim Eu te amo tanto, é tudo para mim